E a vontade é zero quando chega lá Você tá apaixonado, você tá Coração só tá tentando divulgar Você tá apaixonado, você tá Pode acostumar E agora vai trocar o adoro pelo Eu te amo começar a fazer planos Só mãe onde cabe dois E agora vai trocar o copo pela boca dela Baladar com luz de vela Quando é pra ser, já foi Quando a boca seca pra cumprimentar E o rosto tem me querendo virar Quando vai pra peça só pra farrear E a vontade é zero quando chega lá Você tá apaixonado, você tá Coração só tá tentando divulgar Você tá apaixonado, você tá Pode acostumar E agora vai trocar o adoro pelo Eu te amo começar a fazer planos Só mãe onde cabe dois E agora vai trocar o copo pela boca dela Baladar com luz de vela E agora vai trocar o adoro pelo Eu te amo começar a fazer planos Só mãe onde cabe dois E agora vai trocar o copo pela boca dela Baladar com luz de velas O que tem que ser já foi O que tem que ser já foi Seuaz u own Eu te amo Submo Suscríbete